Fazia um dia bonito Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansado e sem lugar para ficar Eu tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou O seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela eu me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por seu pão e sua casa, foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Eu me enganei quando eu dizia Eu tenho uma mulher